Sim, foi esse dia fatal que entrou mal. Entrou a matar. Porra, para! Eu, antes de ir para aqui, passei pela Minas Mestres. Estava mal, senhora Brilho. Tu não podes dormir no mesmo quarto onde dormem ao mesmo tempo. Eu não posso viver em Borba, porque eu não posso mais ir ao supermercado. Eu não vou mais à missa. Eu já hoje tive uma pega frontal. E tu conheces-me. Ouve, nós não podemos mais viver em Borba. Tu entende? Tu entende? Margarida? Margarida, olha para o teu pai que não conseguiu sequer fazer a barba. Tu me entende? Margarida? Olha, tu me faz gravar-te a preta. Já disse. Fazia só um santinho, agora se está igual a eles todos. Para viver naquele meio é igual. Como é que eu vou governar a minha casa se eu não vou mais ao supermercado? Amiga, por то... Eu amo! QuintoCE! Rui! Pai! Tomate! Amiga! Amiga!